Música Repórter Brasil de Norte a Sul, oferecimento Sacos bom lixo Sem lixo não me gastou A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais Termina nesta semana a campanha de vacinação contra a gripe Até sexta-feira, devem receber a dose crianças de 6 meses a menores de 5 anos Idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes Mulheres com até 45 dias após o parto, doentes crônicos, presos e funcionários do sistema prisional Segundo o Ministério da Saúde, as doses são contraindicadas para quem tem histórico de reação anafilática Em doses anteriores ou algum tipo de alergia grave à proteína do ovo Amanhã eu volto com mais informações Fernando Couto, repórter Brasil de Norte a Sul Nada melhor do que o conforto da casa da gente Mas pra isso ela tem que estar sempre limpinha e bem arrumada Nessas horas, conto com um parceiro indispensável O Sacos Bom Lixo A Bom Lixo tem uma linha completa de sacos pra lixo Cozinha, banheiro, coleta seletiva e vem em rolo ou tradicional E são muito resistentes Essa qualidade você encontra nos melhores supermercados Use Sacos Bom Lixo Sacos Bom Lixo Sem lixo nunca é sempre Fundada em 1990 pelo Shihan Irineu de Assis Sextudan em Karatê estilo Shotokan A Academia Sol Nascente ao longo de todos esses anos Vem buscando oferecer o que há de melhor e inovador em diversas modalidades Como musculação, ergometria e artes marciais Com destaque para o Karatê que tem um papel de formação para a cidadania Dentro dessa filosofia o Shihan Irineu realiza projetos sociais Desenvolvendo na academia um trabalho que promove a inclusão social de crianças e adolescentes Através do esporte e das artes marciais